Música Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais uma parte do nosso detonado Nossa missão tá ali embaixo Aquele sinal ali de fera grande ali não é um graug É um cara agora muito grande E agora a gente vai estar aqui enfrentando finalmente o grande graug branco Vamos lá então Essas últimas missões tem sido um pouco mais longas né Nem pela missão em si Geralmente eu tenho que ficar andando um tempão O jogo tá Chegando ao seu final Hum Sério? Aff Eu tinha apertado espaço aí Ah, botão errado, botão errado Ah, eu joguei ele no chão, peraí Beleza Vamos lá, é assim Beleza Agora sim, vamos lá Imagino que saiba o caminho A verdadeira pergunta é Está pronto pra percorrê-lo? Independente do que aconteça durante a caça, pense o que o Thorvin faria Na verdade, essa é uma boa lição pra seguir a vida inteira Então tá, se você diz Poderoso cong Poderoso cong Poderoso cong, velho Esse filme é velho, velho Não era muito bom não, mas Bom, como eu ia dizendo antes de começar a missão, estamos nos aproximando do final do jogo Se eu não me engano, faltam quatro missões E o jogo é bom A história é mais ou menos O gameplay é bom, o combate flui muito legal Muito bem Só não gostei muito da parte do Na verdade é assim, eu gostei do sistema Nemesis Mas tem uma parte que eu não gostei Que eu lembro de ter assistido a alguns vídeos, não todos, né Aqueles vídeos do diário dos desenvolvedores, né Onde eles falavam que a maneira de você se certificar Que um capitão ou um chefe não voltaria Pra te perseguir, né, seria cortar a cabeça dele Sendo que isso não é verdade Eu já cortei a cabeça do mesmo capitão duas vezes Com execução, usando o F Mostrou a animação dele tendo a cabeça cortada E o cara voltou, né Vai entender, tipo, o cara costurou a cabeça no lugar, sei lá Achei estranho, né Deve ter sido algum bug e tal Alguma coisa assim Mas foi estranho Foi só com o capitão que aconteceu, né Isso também aconteceu duas vezes com o mesmo capitão Cortei a cabeça dele duas vezes E ainda assim ele voltou Mas fora isso, realmente Geralmente onde eu corto a cabeça deles Eles não voltam, não Só quando eu só derroto ele, assim, com os golpes normais Mas geralmente não tem esse problema não Mas fora isso Aqui do lado do mar de Nurnen, né Todos os chefes estão sob o meu comando já Já dominei todos Eles e os guarda-costas deles Todos eles obedecem a mim É, foi uma maneira de tornar a luta contra o chefe mais fácil, né Antes de ir contra o chefe Eu procurei cada um dos guarda-costas deles E marquei todos eles Alguns foram tranquilos Porque eram vulneráveis, né A marcação furtiva Outros não Foram mais complicados E depois Foi tranquilo matar o chefe Matar não Marcar o chefe Foi só virar os Os guarda-costas contra eles Esperar eles ferem fracos Dar um agarrãozinho e marcar Já era Olha o Sauron boladão As kar As kar As kar As kar As kar As kar Agh, Buzum, ish, Krimpatul. É, o bichinho chegou, hein. O grande grau de branco, que não é branco. Vai entender, porque o nome dele é... Ah, ele tem uns pedaços brancos. Ah, não, ele é branco sim, tá, beleza. Ahn, por que eu tô aqui embaixo? Porque eu tenho que estar aqui embaixo, eu não quero estar aqui embaixo. Ele é cinza, né, ele não é branco. Vamos fazer como o Tom disse, regra número 1. Esqueça, vamos no improviso. É. Ele é forte demais, preciso atacar de longe. Onde disparo no crânio vai desorientar. Vamos lá. Eita, tem uma pareja aqui. Calma aí. Ah, sério mesmo? Ainda tem Gol aqui pra pentelhar minha paciência. Pelo menos eles estão... Ah, tu vai querer encher a vida, vacilão. Ah, foi rápido demais. Ah, acabou minha... Minha... Meu foco. Isso vai ser chatinho, hein. É. Tava usando... Apertando aqui o botão pra ele usar o ar, que ele não foi porque... Nazi légira vai ser... Ah, que legal. Aí não chegamos aqui. Que legal. Pegamos ele mais. Que legal. Que legal. Tem uma coisa aqui. E a proposta aqui Bioteca incluiu ai… Que tomapa94 neste resistance? Ah, tô sem Vem por aqui Ah, errei Melhor, não errei, né? Acabou O meu foco antes da hora Ele vai vir de novo Ah, tô sem foco Ainda bem que ele parou Tô sem foco, não adianta você vir correndo Não adianta você vir correndo enquanto eu estiver sem foco, brother Não dá pra fazer nada Fora que o vacilão encheu a vida toda, né? Todo dano que a gente causou O bicho já encheu de novo Eita Ah, de novo esses bichos, brother Ah, de novo Opa Opa Beleza Vamos lá, neguinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha eu aqui Vem pra cá Chega aí, neguinho Vem, monstro Vamos lá Vamos lá, mais um pouquinho de dano Vai encher essa bagaça de cool de novo E eu vou ter que matar essas fragas Ah, vacilão Querendo vir de graça Deixa eu pegar aqui o disparo Eita Chega aí, neguinho Já matei os bichinhos e tudo Não tem mais comidinha, não Acabou a hora do papá, rapaz Acabou a hora do papá Não, não acabou não Que isso Vamos, mano Vem Isso, beleza Ih, não saiu meu tiro Como assim Como assim meu tiro não saiu Por que que não saiu Que bug é esse louco aqui, mano Que bug louco foi esse aqui, mano Agora vou terminar a caçada Beleza, agora é ceninha Ih Ah, finalmente, né Pô, fiz o bagulho todo sozinho, mano Pegou o trabalho no final já Tadinho do bichinho Ele era só incompreendido pela sociedade Vai que ele sofreu muito bullying Quando era criança Levanta agora, desgraçado Tu não fez nada, cara Eu fiz o trabalho todo Eu acho que ele está morto Ah, é isso que eu chamo de caça ao tron É mesmo, é mesmo Na próxima não vou deixar toda a diversão pra você Oh, não, não Essa é a última vez Eu tenho que perseguir minha presa Ah, vai precisar de ajuda em sua jornada O que é que você acha se eu fosse... Não, 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 Torvin Eu preciso fazer isso sozinho Bem, se você sobreviver Vá para as montanhas azuis Eu tenho muitos amigos lá Vamos beber até secar os barris Eu sei o quanto um anão pode beber Eu espero que a gente se encontre de novo Valeu aí, hein, baixinho Muito bem Agora, como eu faço pra arrastar você daqui, hein É, vai levar meus pedaços, mano Hoje tu leva um pedaço Levar outro e só Porque depois vai ter estragado já Eu vou ter um filho O filho de Talion Me ofereceram um posto Comandante no portão negro Eu pretendia recusar Esconderei vocês dois lá Obrigado, Carlos Não faço isso por você E sim por minha filha Belezinha, então Tão poderoso Graug aí já era Cara, agora não tava com a gente na luta, né Mas tá aqui agora Isso é o que interessa Missão concluída Espero que vocês tenham curtido aí a batalha Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos E é isso aí Valeu, galera Eu vejo vocês na próxima parte Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri